O 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 Ai 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 Gotta só Agora eu vou te dar um speed aqui É tipo assim porque Numa te sabe, vivia falando mal de mim Paskava que era ruim, não demoro Agora eu quero ver parceiro ou ruim pra você que ficou Calma meu parceiro, inter Floyd, você me confundiu Meu parceiro, quem faz isso é o Gaster Se botou e você encontra lá na concha Cê tá entendendo, mano, você é nosso Mentira, pra mim você que é o estômago Porque em um WhatsApp vive merecendo os outros Aqui em cima baixa a bola e pede desculpa E quando tá lá embaixo o peixe, vai ser minha dupla Isso tem engraçado na conduta Sabe que agora meu parceiro na rima te subutua Cê foi no meu rolê hoje, seu arrombado Cê tá entendendo que caiu de lá, carregado no seu rolê Aqui é disciplina, entenda o meu parceiro Rima ganha de rima Então cala sua boca, mano, aqui é seco e mate MC de Mader, MC de Whatsapp Não sou MC de Whatsapp, eu sou puxão Cê tá entendendo, para a sua reflexão Dico que é foda e não é um truque Isso é só da decorada que você mandou Com o MC de Youtube MC do quê? Cala a boca, seu MC Luta MC de Youtube, no Youtube cê me assistiu Ai, é maluco, velho, aqui eu tô pelões Tô te cobrando na fita que vê o valor lá do Góis Valeu, aqui pro Góis, hoje eu sou Armand Pato Cê tá entendendo que isso aqui é um fato Não assisti a você, não tenho dó Eu assisti o ódiozinho que o mano é bem melhor O mano é bem melhor, irmão, espiado ele Igualzinho o meu teus, ódiozinho da ganguei dele E tu pega a visão, né mano, isso é comum Já ganhei dele, mas não mereço Você é só mais um Tudo bem, agora eu faço rap Eu vi sua batalha assim, cê tomando um pão Com o HS, o seu puxão Vem, que se eu, deixa a doutrina Ô, Uel, que é o Almirante de Londrina Almirante de Londrina, irmão Olha, se tu pensa, HS eu tirei Na vaga do não-tendente Então pega a visão, a irmã é o que fala Ele foi do homem-vente, a sua foi do galo Tudo bem, só que calma que eu vou mandando agora Pelo jeito, ultimamente, cê tá sem resposta E agora eu vou falando em mim, mente Mas que eu tô aqui, faz favor, batida em frente Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Eu quero, eu quero, eu quero, eu E agora vai morrer? Foi Deus Eu falo muito tempo Se eu não broto aqui Cê tá entendendo, outra coisa, GMT Só que calma, cê tá entendendo o seu puxão Se eu colete, eu perdi o primeiro Mas eu tô em vão Demorou, só que só rima é burra Faz tempo que não cola com eu e tomou na surra Já devolveu, eu não ia rir, mas a entrada Eu acho que arrependei, cê saindo da facada Jamais vou me arrepender Fico na heredia Para de contar com o almoço da galinha Caralho, que é que eu sou o primeiro Se é potente muito, te faço até no terceiro O almoço da galinha eu te falo Mas eu volto com o cinturão que eu levo pra casa do calo Cê gravizou levando isso, não pode crer Você rir com o teu sangue, mas eu nem é você Tá mais como você, eu sei que você tem talento Sei que tá há muito tempo rápido nessa pista Só que cê fala demais é que tem heredia Acredito no Picasso, porque ele é muito mais chica Ele é muito mais chica, sem mancada na moral Só que hoje na batalha eu vou enfrentar ele na final Aí o almoço tá dando uma rima da entrada E você vai mandar chorando pra sua cara Eu venho procurando fazer a casa só com o chão Já tinha um ponto pra corrar pro cinturão Caralho, cê não tá entendendo nada Cê vai procurar tudo e vai tomar as coisas na cara Aqui que você tá errando e eu susto Mas volta pra sua casa Surrada e sinto muito Aí o almoço vai ver o almoço da recara Pode não partir Surrada essa cara Mano, só que entende agora, não é depois Pelo jeito, mano, tem muito feijão pra arroz Dizem o que é fato na batalha Você é a mulher de cita, porque novamente perdeu uma batalha Perdi uma batalha e a sua casa vai Se que vai apoiar de cita, você vai me chamar de pai Aí, maluço! Aí vai acabar, tu vai me chamar de pai Olha que eu tô com paihaço Criado Vamos para a votação Porque na batalha do cara é só um que ganha E o outro? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Marcel foi o mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Uel foi o mais criativo no segundo round e faz barulho? O UEL, próxima fase O UEL, próxima fase Música Música Música